Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com o Aldemiro falando nesse vídeo quero estar trazendo para você uma dica muito importante para você que é um iniciante principalmente quero estar aí respondendo algumas perguntas de algumas pessoas que me pediram algumas dúvidas sobre como ganhar dinheiro na internet tem muita gente que tem uma dúvida aí se é possível ganhar dinheiro na internet se tem como ganhar dinheiro na internet como trabalhar em casa e ser bem-sucedido pela internet se é possível ter aí o seu salário a sua renda fixa sua renda principal aí pela internet e o que eu quero dizer para você que hoje que é possível sim é possível você ter a sua renda eu quero falar aqui o que é possível agora é possível você ter o seu salário fixo a sua renda fixa aí na internet a sua renda principal é possível você ganhar muito dinheiro pela internet é possível você ter a sua liberdade no seu trabalho é possível você ser o seu patrão a partir do momento que você começa um trabalho na internet tudo isso é possível tudo isso é possível agora o que não é possível eu quero falar para você que é impossível é você ganhar dinheiro fácil como falam por aí isso é impossível olha para você que é um iniciante para você que está começando agora para você que está vindo montar um negócio na internet eu tenho uma dica muito especial e a primeira dica é tome cuidado tome muito cuidado cuidado com o que? com as mentiras que tem na internet aí você vai encontrar muitas muitas e muitas mentiras antes disso eu quero pedir para você assine o meu canal deixe o seu like eu vou estar sempre postando vídeo aqui sempre estou postando vídeo no canal tenho esse canal e tenho outros canais na internet mas sempre vou estar postando vídeo aí trazendo dicas boas e verdadeiras para você é o que eu quero mostrar para você que é impossível aí você entra na internet vai fazer uma pesquisa como ganhar dinheiro na internet e você vai encontrar lá não vem porque você faz esse treinamento e a partir de você fazer esse treinamento você vai conseguir ganhar dinheiro na internet rapidamente muito fácil isso é mentira existe treinamento bom existe inclusive aqui na descrição desse vídeo tem um treinamento que eu garanto para você não estou com mentira que eu não preciso mentir para você um treinamento que tem levantado centenas de pessoas você pode pesquisar sobre ele na internet treinamento que ensina tanto na teoria como na prática um treinamento que pega você pela mão olha o que você vê por aí de treinamento mostrando que é fácil ganhar dinheiro aí mostra um extrato lá que está ganhando não sei quanto por mês e tal é possível ganhar isso é assim mas o caboclo ele só mostra para você os extratos tem curso aí que você compra ele só para você ver o extrato do cara e ele contar uma história que ele ganhou aquilo e você não sabe o que ele vendeu e não sabe o que ele fez qual foi a publicação que ele fez qual foi a divulgação que ele fez isso é muito ruim isso acaba com com o mercado mas esse treinamento que eu estou passando para você ele é muito bom e o que eu quero falar aqui até tanto não é sobre treinamento sobre treinamento sobre um treinamento que eu quero informar para você é sobre treinamento mas é diferente é o que você deve e o que você não deve fazer na internet o que você não deve fazer é estar acreditando em tudo que você vê na internet porque tem muito você abre um vídeo aí com 100 mil visualizações e uma dica aí que você acha que é você vai ver não tem nada eu te falo para você porque eu estou com o que vai fazer agora hoje é dia 28 de agosto no momento que eu estou gravando esse vídeo dia 13 de novembro eu passo 4 anos que eu estou trabalhando na internet que eu estou trabalhando no marketing digital sofri muito sem ter resultado mas hoje estou muito satisfeito e o que eu quero passar para você é que você tem que tomar muito cuidado para não errar com o eu errei como que eu errei não foi diferente comprando mentira aí você compra uma coisa compra isso porque vai fazer isso e isso e isso você abre aquele curso aí lá no curso só ensina coisas que você acha gratuito na internet dica que você está cansado de aplicar aí não dá certo então você tem que comprar mesmo que você pague você tem que comprar sabe porque que você tem que comprar ninguém consegue você vai conseguir ganhar dinheiro com ferramentas gratuitas sim mas depois que você fazer um treinamento que você vai passar a conhecer as ferramentas gratuitas na internet isso ninguém fala para você você vai conseguir mas você precisa fazer um treinamento ninguém ganha dinheiro ninguém consegue montar um negócio sem ter conhecimento daquele negócio vem hoje porque amanhã você não precisa ter conhecimento você precisa ter conhecimento essa é a dica que eu tenho para você você precisa ter conhecimento sem conhecimento você não vai conseguir porque eu não consegui e vejo muitos e muitos aí que não conseguiu eu não tenho aluno mas eu tenho pessoas que na minha lista que me procuram e eu explico isso para eles então você não vai conseguir sem você ter um conhecimento e esse conhecimento precisa ser um conhecimento autêntico não pode ser um conhecimento falso não pode ser um esses métodos mentirosos que você vê por aí e vem ganhar dinheiro fácil não existe dinheiro fácil você pode estar com medo de começar e não dar certo quero lhe dizer uma coisa o mal feito é melhor do que o não feito se você não fizer mesmo que ele saia mal feito quando ele sair mal feito você vai saber aonde você errou e aí você vai fazer bem feito e vai dar certo agora precisa de uma coisa persistência persistência começar e não parar e você precisa de ter estrutura se você não tiver estrutura você não vai ganhar dinheiro trabalhando duas horas por dia ter liberdade como diz por aí ganhar dinheiro viajando não você tem que ter primeiro uma estrutura a estrutura em primeiro lugar a estrutura a autoridade é em primeiro lugar você tem que ter essa estrutura para você montar para você trabalhar aí por exemplo duas horas por dia e ganhar dinheiro por que trabalhar duas horas por dia? porque seu trabalho está todo montado eles não falam isso mas o projeto deles está todo montado está todo em piloto automático tem vídeo rodando tem site rodando tem um monte de coisa aí trabalhando para eles no piloto automático e ele vai trabalhar duas horas por dia vai só entrar postar alguma coisa e pronto acabou é desse jeito agora sem você ter estrutura você vai trabalhar duas horas por dia e ganhar dinheiro é mentira pra começo no começo você ganha dinheiro mas é ralado é trabalhado é muito trabalhado e você tem que trabalhar bastante ok? mas é possível você ganhar dinheiro é possível você viver 100% da internet esse é o vídeo de hoje pra você e peço que se esse vídeo lhe ajudou é dê um like dê um like deixe o seu comentário inscreva no canal e eu vou estar sempre quando você inscrever no canal atualiza a sua inscrição aí no canal pra você sempre estar recebendo dicas aí do nosso canal ok? e tenha muito sucesso e fique aqui e se inscreva no canal